O que liga é esse brincando no Instagram? Vem de não achar fofo Dá like e se inscreve Foi assim um coelho Olha igual coelho Que bonitinho Eu tinha muito Manda beijo coelho Que que é isso? Que que é isso? Mamãe, muda de isso Mamãe, muda Muda Gente, eu tô aqui tentando gravar sobre os produtos Mas o Nelê não deixa Mãe, muda de isso Mãe, muda o vídeo Bota